É o bel beat, caralho Botar, botar duas mãos no chão Botar duas mãos no chão Botar duas mãos no chão Empina esse rabão pra mim Quem quebrando, quebrando Vai quebrando, quebrando Vai quebrando, quebrando Põe, coxa esse rabo, nem vem vem sarrando Coxa esse rabo, nem vem vem sarrando Coxa esse rabo, nem vem vem sarrando Quebrando, quebrando, quebrando Quebrando, quebrando Coxa esse rabo, nem vem vem sarrando Coxa esse rabo, nem vem vem sarrando Corcha esse rabo nem me vê sarrando Vai, vai, sarraca, puta Vai, vai, sarraca, puta Vai, vai, sarraca, puta Bota, bota duas mãos no chão E um fina esse rabão pra mim Fica de quica de quatro É o Bielbit caralho, é o melhor que tá tendo O Bielbit é o Bielbit, só o Mandela tá tocando no paretão Esse é o Bielbit, vai, só do Mandelão Só do Mandelão Botar duas mãos no chão Empina esse rabão pra mim Quebrando, quebrando, vai quebrando Encocha esse rabo, nem vem sarrando Quebrando, quebrando, quebrando Encocha esse rabo, nem vem sarrando Cocha esse rabo nem vem sarrando Vai, vai, sarra, cabuda Vai, sarra, cabuda Vai, vai, sarra, cabuda Vai, vai, sarra, cabuda Vai, vai, sarra, cabuda Vai, vai, sarra, cabuda Bota, bota duas mãos no chão Enfina esse rabão pra mim Vai, 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 vai Fica de clica de 4 É o Bielbit, caralho É o melhor que tá tendo O Bielbit, só o Mandela Tá tocando no Birazão Esse Ciel Bielbit Vai, só tu manda Mantelão Pega visão Pega visão